Olha, mas já tá muito melhor! Parece muito fácil, porque você tá vendo o resultado Há um trabalho Para de achar que é prazer Você vai ficar muitas horas Você vai conseguir Eu vou estudar piano Tem uma diferença grande entre tocar piano e estudar piano Hoje teremos um dos vídeos mais esperados desse canal Eu acredito que eu nunca fiz nada igual Porém eu acho que eu já ensinei muita coisa nesse canal de piano, de teoria Mas nunca peguei pra estudar uma música que eu nunca toquei E mostrar pra vocês o meu processo Olha, eu não sou muito de assistir outros canais De piano, inclusive nem vi Eu vi um vídeo dele até hoje, nunca vi Mas eu sei que tem um vídeo de uma menina Que faz um desafio de um minuto, dez minutos, uma hora Eu não sei como que ela faz porque eu nunca assisti Porque cada estudante de piano, cada pianista Tem a sua técnica de começar a estudar uma música do zero Bom, eu sou um pianista raiz que faz da forma correta Que é usando a partitura Porque a gente tá falando de piano clássico É obrigatório você saber partitura Se você quer esse repertório sem partitura Você não consegue ir longe com esse tipo de repertório É meio doido você achar que um pianista que toca um concerto de Rachmaninoff de tutorial Isso é impossível É com a partitura Todos os pianistas, todos, partitura Então é isso, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estudo do zero uma música que eu quero pegar Espero que você aprenda muito hoje E eu resolvi pegar uma valsa de Chopin Por quê? Porque valsa de Chopin é bom de estudar Te dá gosto Porque é bonita Com certeza é bonita E tem muitas que a gente não conhece Eu vou ser sincero Eu já li todas as oficiais dele Que são as que ele lançou Mas a gente sabe que tem um monte de valsa póstuma Às vezes eles descobrem uma valsa esse ano de Chopin E a gente não sabe Então existe uma valsa que é catalogada como a número 15 Que é sim uma valsa póstuma Ela não foi publicada na época que ele tava vivo E eu nunca estudei nem li essa valsa Por isso que eu selecionei essa E eu já vou falando de cara Quem sabe partitura olha já e sabe se vai ser legal ou não Porque é possível você ouvir a música E saber como ela vai ser só de olhar essas bolinhas, gente Então tá na hora de você aprender a linguagem musical obrigatória Pro repertório do piano clássico Por isso eu lancei o melhor curso de partitura da Hotmart E eu tenho certeza que você vai aprender partitura do zero Até pra quem já sabe vai aprender muita coisa Porque é muito detalhe Mas depois que você fica fluente em partitura Você domina o repertório do piano Toca com muito mais segurança Bom, bora lá Primeira coisa que eu, Franz, faço quando eu pego uma música Que eu vejo que não é uma música avançada Porque quando é avançada eu faço diferente E essa de olhar eu já sei que é pra o começo do intermediário E como eu já sou fluente Eu leio a música toda Assim meio que de uma forma cagada Assim só a primeira vista Leitura a primeira vista Eu gosto de fazer isso pra saber se eu vou gostar da música Aí já é uma mania minha Gosto de ler a música toda Porque lendo a primeira vista assim Eu já sei se a música vai ter desafios Ou coisas que eu vou precisar parar pra estudar Então eu faço uma leitura grossa, grotesca Pra ver como que vai ser a música Vamos lá? E eu não preciso ensinar, né? Pra quem já sabe partitura Que a gente tem que olhar a armadura Saber a tonalidade da música O compasso Então sabendo isso Você já tem 70% do caminho andado Porque um dos segredos pra leitura a primeira vista É saber a harmonia que tá rolando naquele compasso Na música inteira, no geral Isso dá muito mais segurança pra ler a primeira vista O que vai ser a música que tá rolando naquele compasso Eu já sei que eu vou ter que estudar Um pouquinho separado depois Uma outra parte Aqui eu já vi que a estrutura mudou Aí eu já sei que não fica mais de instintivo Porque você vê que a música tem repetição Você pode instintivamente falar Não vai acontecer isso agora aqui Por exemplo, já tem um fraseado difícil Aí a gente pode diminuir a velocidade drasticamente Porque a gente precisa entender o que aconteceu Eu tô lendo a primeira vez Agora tem muita coisa em partitura Que é instintivo Ou aparece várias vezes na mesma estrutura E você consegue ler fluente Igual vocês viram até Aí depois vai repetir, olha lá Eu já sei É uma memória fotográfica Que você já viu ali no começo da música Você já vai tocando Olha como é que já tá melhor Porque essa parte já apareceu Acabou Isso não foi um estudo Entendeu? É uma leitura à primeira vista Grossa pra você saber Como a música vai ser Quem tem fluência em partitura Faz assim Que é uma peça que não tem tantas dificuldades Pra mim, sem a ponta Eu tenho que parar pra fazer com partes separadas Que é o que eu vou falar agora O que que rola? Depois que eu decidi Ah, eu gostei Eu vou estudar piano Porque tem uma diferença grande Entre tocar piano Estudar piano E vocês viram que tem uma diferença entre ler É como se você pegasse um texto assim E lesse assim Por cima E você sabe o que tá contando ali naquele texto O que que tá falando ali E é a mesma coisa quando você faz uma leitura de partitura Por isso que estudar partitura é tão importante A música é uma linguagem Ela tá dizendo ali o que tá acontecendo Teorias, harmonias, escalas Fraseado Dinâmicas pra você tocar do jeito que o Chopin queria Partitura é o segredo Não tem o que fazer Agora eu vou realmente estudar Vou pegar essa partitura E vou fazer de mãos separadas Uma coisa muito particular minha É fazer a mão esquerda primeiro Primeiro eu conto na cabeça O tempo que eu quero usar pro meu estudo Pra fazer com mais segurança Entendeu? Aí o acompanhamento eu vou pegando de boa Entendeu? Um segredo esse As notas presas Pra ter que saber Dá preguiça Dá Com o vídeo assim não dá certo Agora chegou na página Onde eu vi que eu vou ter mais dificuldade Porque já mudou muito a estrutura da valsa Parece até uma mazurca Uma coisa muito doida Isso vai precisar ser feito mais vezes Do que isso que eu fiz E muito de mãos separadas Pra eu assimilar o ritmo E claro Trabalhar depois na última parte Que eu vou mostrar pra vocês Qual é o último processo De estudar uma música do zero Então aqui eu vou fazer Muito mais vezes Aqui já tem outra estrutura Tá vendo que tem um legato diferente Vocês vão ver que a gente estuda Já pensando no fraseado Arcos grandões São frases Então é importante Você ter essa consciência Na hora de estudar Por isso que mão separada É tão bom Porque você pode trabalhar Separado isso Por exemplo Aqui tem um estacar E aqui tem um E duas notas ligadas A mesma coisa aqui Aqui eu tô até esquecendo do ritmo Pra saber O tipo de movimento Que eu vou fazer nesse salto Onde que eu vou ter apoio Pra fazer isso Aí depois Que eu tiver mais seguro Eu consigo fazer Na velocidade original Tranquilíssimo Agora a gente trabalha A mão direita Com muito mais atenção Porque mão direita Na maioria das vezes É o destaque É a melodia É o que importa Pra ficar bonito Então eu já trabalho A mão direita Lenta Mais lenta Que a esquerda Porque eu gosto De prestar atenção Nos acabamentos Que eu vou fazer Que é a última parte Pra depois juntar E começar a estudar Ela várias vezes Com esses acabamentos Que eu pensei Que tem a ver mais Com a dinâmica Então assim Começa forte Já vou Falei que eu ia fazer Lento Tá vendo A ansiedade Não deixa O maior desafio Do piano Gente Querer tocar Já na velocidade Dá muito Quem tem paciência De estudar assim Porque se eu pego Pra estudar Uma música Difícil Aí são Seis Oito Horas De estudos Gente Aí vocês não vão Querer ficar Aqui vendo Então eu vou mostrar As principais partes Por exemplo A melodia principal Temos Bicórdes Eu preciso achar Um dedilhado Que me beneficie Que me ajude A fazer Essa ligadura Sem precisar Tanto de pedal Porque eu quero Ouvir isso aqui Né Só que tem duas vozes Ter consciência Das duas vozes Ajuda você Trabalhar Na frase Bonita Tem que ser Bonita Chopin Pra fazer As notas Juntas Gente Diquinha rápida Empurra Esse movimento Aqui Você viu Como sai Muito mais inteiro E muito mais bonito A música vira outra Gente Vira outra Você vê que a primeira leitura Que eu fiz Foi legal Mas depois dos acabamentos Gente A música se transforma É aí que é a diferença Do pianista profissional Ele trabalha Esses detalhes Que eu mesmo Morro de preguiça Nem sempre vou fazer assim Mas eu quero só entregar a música Mas se você fizer Esse trabalho Minucioso De compasso A compasso Você vira Aquele intérprete Aquele pianista Vai ter que ter Muita paciência Aqui eu vou querer Também fazer bonito Perceberam que Quando a gente está Estudando piano E não tocando A gente exagera Existem exageros Propositais De movimento Ou da forma Que eu executei Um ornamento Tipo esse trinado Porque na música Vai sair assim Só que para estudar A gente já não vai conseguir Tocar assim A gente vai precisar Criar consciência Do movimento Ligadura com dó Desliga Esses exageros Não significa Que o pianista Vai reproduzir Dessa forma A gente exagera Assim para criar Consciência No aluno Ou na gente mesmo Dos movimentos Que a gente deseja Fazer Então a partir Do momento Que eu estudar Muito assim E isso gente Várias vezes Não é uma vez Não Muitas vezes Agora você pensa Trabalhando tudo isso Várias vezes A música fica lindíssima E por último Sobre partes difíceis Eu considero Essa aqui chatinha Não tem outra dica Que eu posso dar A não ser tocar Muito lento Mas é lento Como você nunca tocou Na sua vida Quem toca bem lento Toca bem rápido Eu sempre falo isso Então aqui com certeza Vocês vão me ver estudando Muito devagar Muitas vezes também E depois Olha que já está muito melhor Só vou fazer lento É o que eu tenho Para dizer para vocês Esse é um exemplo De uma música intermediária Então aguardem Quando eu pegar Uma avançada Para vocês verem Como que é Um processo De estudo De muitas horas Muita disciplina É muito estudo Gente Não sai pronto Parece muito fácil Porque você está vendo O resultado Há um trabalho Pena é um trabalho É um estudo Para de achar Que é prazer Você vai ficar Muitas horas É muito demorado Muito demorado Eu sou o que joga balde Joga frio A gente está achando Que vai tocar bonito Se você não fizer isso No mínimo Oito horas por dia Com um professorzão Com um bom instrumento Você vai conseguir Aí só quando você sentir Que está pronto Que você vai enfiar A sua interpretação Só depois que você estiver Muito seguro mesmo Que você enfia A sua interpretação Já é você seguro Do que você estudou muito E quer passar ali Para as pessoas Que vão ouvir Não é mágica Não é Ah eu sou assim Talentoso Por isso que não Você estudou aí muito Para tocar E interpretar Com segurança Partitura Teoria Horas e horas BUM Aqui ó Muitas horas Estude com consciência disso Que você vai dominar A música que você quer aprender Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio De Estude Uma Peça do Zero Comigo Então bota aí nos comentários Qual é a próxima música Para a gente aprender aqui Então é isso né Um beijo para o Franz